Agora tá no jeito? Tá no ponto aí, meu diretor? Olha aí, Adai Oliveira. Adai, tá subindo. Tá subindo, deve estar uns 15 metros, 20 metros, 30 metros chegando agora do chão. Como que você tá se sentindo? Fala pra gente. Olha, Rudi, vou te falar uma coisa. Eu tenho um costume na minha vida que todas as vezes que eu fico muito nervosa, eu fico com esse semblante de cara de pastel. E é exatamente a minha aparência como deve estar aí no vídeo nesse momento, tá? E Rudi, vou te falar. A hora que eu entrei aqui eu falei pro Max, eu não sei se eu fico em pé, eu não sei se eu fico sentada. Como que a gente faz, Max? Dá o frio na barriga, não é? Ó, olha Rudi, a gente tá no topo agora, tá? Ai, ai, ai. Beijo, mãe, eu amo você, viu? Olha, Rudi, 32 metros de altura pela primeira vez ao vivo no TVC agora. A visão é maravilhosa. É ótimo a gente ver a cidade completamente aqui de Três Lagos, né? Só reforçando, não tem ninguém aqui na Roda Gigante. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, que eu estava ouvindo aqui o pessoal dando aquela força. Ah, chegou lá em cima, deu uma trava. Tem medo aí, ó. Ah, não. Vai começar a ser vencido, viu, Rudi? Vai começar a ser vencido. Rodai. Agora você imagina, você não invente de me mandar lá pra Dubai a 210 metros de altura na Roda Gigante mais alta do mundo, viu? Por favor. Porque essa eu acho que eu não encaro, não. Rodai, é o seguinte. Primeiro, pode ficar tranquila que eu não vou te mandar pra Dubai, tá? Eu sei que lá 210 metros de altura na maior Roda Gigante do mundo seria incrível. O nosso orçamento hoje não permite, fica tranquila, tá? Mas, de verdade, como é que começou esse seu medo de altura, assim? Desde quando você percebeu que você sentia mal, assim, quando você estava num lugar alto e tudo mais. Faz tempo ou é recente ou foi algum trauma? Desde criança, Rudi, desde criança. Foi num parquinho de diversão também, foi numa Roda Gigante muito mais baixa do que essa daqui, tá? Como você falou no começo do programa, aquelas gaiolas mais abertas, né? A gente sentia aquela instabilidade. Eu subi e eu e o meu irmão, a gente costumava virar a gaiola. E aí, numa dessa, o meu irmão sempre mais forte do que eu, óbvio, foi tentar virar a gaiola e eu fiquei um pouco traumatizada. Já fui muito resistente pra subir. Agora, você imagina eu ter encarado quando criança, o medo de subir numa roda gigante. E aí, meu irmão, o Pentelho, ele tá me assistindo, o Felipe, tá? Ele foi tentar girar a gaiola. E aí, eu fiquei um pouquinho traumatizada. Mas, olha, Rudi, eu vou te falar. Eu tô aqui mesmo, é pela força do pessoal aí de casa, pra admirar essa visão bela aqui de Três Lagoas e pra cumprir o desafio, porque eu não costumo arregar. Se eu dou a minha palavra, eu cumpro, viu, Rudi? Então, eu acho que foi mais pra honrar a palavra que eu estou aqui hoje, que eu estou aqui em cima. É, tá ventando, a gaiola tá balançando, a cabine tá balançando. Então, só tem nós aqui. São 24 cabines e só tem eu e o Max aqui. Inclusive, eu quero até agradecer ao Max, que veio, se dispôs, aceitou esse desafio também. Eu não tô vendo a câmera tremer, então eu acho que ele tá bem tranquilinho, viu? Bem tranquilinho. Olha aqui, eu não tô tanto, não. Ó, isso aqui é de verdade. Isso é de verdade. Vocês não perceberam como o técnico lá, o rapaz que faz o controle, a roda gigante, ele foi muito gente boa, né? Ele travou a roda gigante lá no topo. Ele travou a roda gigante com a da lá em cima e ela tá doida pra descer. Travou, nós estamos na altura máxima. Dá, minha querida? Ó, parabéns, viu? Deus abençoe você. Todo mundo sabe a mulher forte que você é, que não dá pra trás nunca, não arrega jamais. Bate todo mundo de frente aqui, né? Todos os seus desafios, todos os seus medos, enfrenta tudo com força, com garra. E isso aqui, gente, é mais um exemplo, né? Das mulheres fortes e guerreiras que nós temos aqui no Grupo R100 de Comunicação. Parabéns, viu? Obrigada, Rôde. Obrigada, viu? Obrigada pelo desafio. Quem sabe eu topo o próximo, né? Vamos ver o que vem pela frente. Estamos aí. Estamos juntos. Obrigada pela oportunidade, né? A gente se vê já, já. Um ótimo programa pra você, esse restante de programa. Eu ainda volto ao vivo, mas vai ser mais estável, mais tranquila, sem tremer, do chão pra dar mais notícia já, já. Beleza, minha querida? Obrigado, viu? E a partir de agora a gente já começa a elaborar os próximos desafios. E a partir de agora a gente já começa a elaborar os próximos desafios.